Além de três perfis no Facebook, mais a página Billy Hag, nós também temos o grupo fechado Porto Alegre-se, Billy Hag em Porto Alegre. É um grupo que já existe há um bom tempo, desde a outra campanha, na verdade. No meados de 2015 a gente fundou aquele grupo ali. Hoje a gente tem ali mais de 3 mil pessoas, que são pessoas que no mínimo simpatizam com as nossas postagens, e durante o ano, assim, quando não tem campanha eleitoral nem nada, eu costumo postar o meu dia a dia ali, minhas aulas que eu dou, aula como professor de educação física nas academias, enfim, fotos com meus amigos no estádio, torcendo para o meu time, enfim, compartilhando coisas de política, né? Alguns amigos já se acostumam a compartilhar ali, já virou um grupo meio que tradicional para todos, e muitas vezes me perguntam, Billy, tu é um pré-candidato e fica compartilhando coisas dos outros pré-candidatos também? Eu digo com muito prazer, né? É só a gente pegar aquele material do Pimenta na campanha de 2018, esse mesmo que vocês estão vendo aí, foi um material na campanha de 2018, na qual ele lançou o nome e número de todos os 20 candidatos a deputado federal, assim como ele, tinha mais 19, e ele lançou o nome e número de todos no material dele, entendeu? Aquilo ali pra mim foi um tapa de luva nos outros, uma inovação, entendeu? Uma grandeza sem tamanho e, de quebra, não diminuiu o trabalho dele, pelo contrário. Pimenta fez 133 mil e 86 votos. O segundo mais votado foi o Marcon, com 122 mil votos. O terceiro mais votado foi o meu deputado, Henrique Fontana, com 108 votos. O quarto mais votado foi o Bom Gás, com 102 votos. E a Maria do Rosário foi a quinta mais votada, com 97 mil votos. Esses foram nossos deputados eleitos e o Pimenta foi o mais votado, com o pé nas costas, né? Não por causa desse material, obviamente, mas pra vocês verem que esse material não diminuiu o trabalho dele, nem um pouco, né? A nossa bancada de vereadores aqui de Porto Alegre costuma fazer bastante live, principalmente nos sábados ali, sábado de tarde, sempre tem alguma live com alguma pauta diferente e é sempre alguma pauta interessante pra cidade de Porto Alegre, né? Nossos vereadores ali, Marcelos Garbosa, Olibone, Comaceto e Adeli, todos presentes, sempre com um ou dois convidados. E eu acho muito bacana aquilo ali, sempre compartilhe no meu grupo. Como o nosso grupo já é um grupo que já vem de muito tempo, tem mais gente do que até mesmo os próprios grupos dos vereadores, né? O Marcelos Garbosa, por exemplo, que é meu amigo, tem ali um grupo que ele criou há pouco tempo, já tem 800 pessoas, um pouco mais de 800 pessoas. O Adeli tem um grupo também mais recente, com um pouco mais de 300 pessoas. E o Comaceto e o Olibone não tem esse trabalho, né? De grupo fechado. Eu acho legal que todos pudessem ter esse trabalho pra poder filtrar, né? Poder direcionar pro público as suas postagens. Mas, enfim, eu costumo também compartilhar coisas de outros pré-candidatos, né? Como o Jonas, por exemplo, fez uma live esses dias com o Raul. Como é que eu não vou compartilhar uma live com o Raul Ponte, que foi nosso prefeito de Porto Alegre? Isso é muito maior que eu, isso, entendeu? Não porque é um outro pré-candidato que tá ali falando com o Raul, que eu vou deixar de compartilhar. O povo quer ouvir o Raul, entendeu? E o Jonas também, que é um grande pré-candidato que nós temos aí. Tenho certeza que vai representar muito bem. Temos o Leonel Rádio, eu tô sempre compartilhando coisas dele no nosso grupo. Laura, esses dias a Laura fez uma live com o David, que é nosso outro companheiro lá de Cachoeirinha, que eu tenho certeza que os dois vão fazer um grande papel nessas eleições. Tem aqui também a Cris Medeiros, que é da minha região, que eu compartilhei também a live dela mais de uma vez. A Reginete, esses dias eu tava fazendo uma ali com o pessoal sobre o racismo e eu acabei compartilhando também. Júlio Quadros, esses dias, fez uma live ali e eu também compartilhei. Até o Mamão tava presente, o grande Daniel Mamão, que foi candidato na eleição de 2016, grande companheiro. Tava bem bacana a live deles, eu compartilhei também no meu grupo. Esses dias eu tive a honra e o prazer de dividir o espaço na mesma live com a Manu, com o Rosseto, que são nossos pré-candidatos a vice-prefeito e prefeito. E tive a honra e o prazer de estar na mesma live com a Cassie, com o Jean e com a Simoninha. Foi muito legal, foi um prazer, compartilhei. Todos nós aparecemos ao mesmo tempo e foi bom pra todo mundo, tenho certeza. E eu também costumo compartilhar coisas dos nossos deputados e deputadas, seja federal, seja estadual, seja quem for. Eu tô sempre compartilhando ali live da Sofia, todos os dias, né? Ela faz de uma a duas lives por dia. O próprio Pimenta, que faz também de uma a duas lives por dia. O Henrique também, volta e meia, faz uma live ou outra. Esses dias ele fez uma com o Marcelos Garbosa. Imagina se eu não vou compartilhar uma live dessas. Marcelos Garbosa, meu amigo, vereador de Porto Alegre. E o meu deputado federal, Henrique Fontana. É óbvio que vou compartilhar, né? São duas referências pra mim na política. E tem também ali o pessoal lá do gabinete do Maynard, né? Que tá sempre compartilhando coisas ali. A gente aceita na mesma hora. Maria do Rosário, Marcon, Zé Nunes, enfim. Todos os nossos deputados ali, Jefferson Fernandes e o Bongaz, enfim, professor Bongaz, né? Estão sempre compartilhando ali. A gente, quando pega uma live deles ou outra, ao vivo já vai lá e compartilha. Sem contar a Rede Soberania lá, o Miller, o André, que estão sempre, né? Fazendo vídeos legais ali. Enfim, eu sempre compartilho coisas nossas, dos nossos companheiros de esquerda. É muito melhor compartilhar coisas nossas do que deixar os fascistas virem e tomar conta do nosso grupo, né? Então, eu queria dizer, o grupo é nosso, apesar de estar o meu nome ali, né? Obviamente, todo mundo que tá ali no grupo, ao menos, simpatiza com as nossas postagens, que já não é de hoje, né? Mas o grupo é aberto pra todo mundo da esquerda poder colocar seus trabalhos ali e que a gente consiga construir mais uma linda vitória e retomar aquela Porto Alegre cidade viva, a Porto Alegre do orçamento participativo, a Porto Alegre que tinha a melhor qualidade de vida do Brasil entre as capitais, a Porto Alegre do transporte público, a Porto Alegre da terceira perimetral, enfim. Se eu ficar aqui citando tudo o que foi feito na administração popular, não vai ter mais espaço no vídeo, né? Forte abraço a todos e todas e até a vitória! Forte abraço a todos e até a vitória!